Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos com convidado Fábio Monteiro, jornalista, licenciou-se em Ciências e Tecnologias de Ambientes, de Antropologia e tirou um mestrado em Jornalismo. Moro em Aranhas, uma aldeia de Castelo Branco. Em 2015 venceu o Prémio Gazeta Revelação de Jornalismo, que é o mais importante galardão nacional para repórteres de até 30 anos, com o trabalho Pendurados num Sonho, publicado no Observador. O Talento para a Escrita deu-lhe ainda o Prémio Branquinho da Fonseca 2017, com o livro Para Crianças, A Construção do Mundo, que foi editado no ano passado pela editora Livros do Horizonte. A mesma editora aceitou publicar o livro que este abril vai percorrer o país norte a sul, Esquecidos em Abril, Os Mortos da Revolução Sem Sangue, e é este o mote para a conversa de hoje. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Pedro. Cerca das 20h30 foi alertado pela população de que elementos da DGS tinham aberto fogo. Em face desta informação, dirigindo para a rua António Maria Cardoso, em fim de evitar mais derramamento de sangue, foram enormes as dificuldades para atingir o local, pois a população, com o seu desejo de vingança e completamente fora de si, impedia qualquer manobra. A população pedia vingança e que se atacasse o edifício, em cujas janelas recebiam alguns elementos da corporação. Verificando que a força era pequena para iniciar o cerco, ordenei a comparência de reforços que estavam junto ao quartel do Carmo. Verificando que as forças eram insuficientes, solicitei ao comando do movimento instruções e reforços para fechar completamente o cerco. Como não foram recebidas ordens para um ataque que continuava a ser exigido pela população, este não foi realizado. Tentei explicar à população a nossa atitude. Após bastantes esforços, fui compreendido. E apesar de não rodarem em pé, não interferiram, pedindo unicamente para que não os deixássemos fugir. Durante o espaço de tempo que mediou entre a chegada das forças do Regimento Cavalaria 3 de Estremoujo ao local e a vinda de reforços, constituídos por dois destacamentos da Marinha, foram capturados 12 elementos da DGS e abatido um que fugira, ao dar-se-lhe ordem para se entregar. Isto é um excerto do relatório do comandante do Regimento Cavalaria 3 de Estremoujo, após a chegada à Rua Maria António Cardoso, que era a sede da PIDE, DGS, após a retirada inicial dos fuzileiros da quando do 25 de Abril. Isto foi publicado originalmente no livro Origem e Evolução do Movimento dos Capitais, de Diniz Almeida, e foi republicado numa revista académica chamada Ler História, de um artigo à ocupação da sede da PIDE, DGS, em 1974, das historiadoras Luísa Tiago de Oliveira e Isabel Gujão Santos. Ontem, dia 16 de Abril, gravamos esta entrevista no dia 17, foi a primeira apresentação do teu livro, no Museu do Aljub, em Lisboa, e tu disseste, eu também não sabia, até 2013, fiquei com sentimento de traição, foi-me contada uma mentira. Que mentira foi esta? Bem, como já disseste, Pedro, a minha formação de base não é de Humanidades, eu licenciei-me em Ciências e Tecnologias do Ambiente, e venho de Ciências, e no decurso desta investigação, por acaso, apercebi-me que o único ano em que é realmente lecionado e que os mortos do 25 de Abril são referidos é no 12º de Humanidades, ou seja, eu nunca tive, no nível de arquivo que havia, eu nunca tive esse acesso. Esta mentira foi, como é que eu ia dizer, o 25 de Abril é o tótem ideológico de muitas pessoas, e da democracia, na prática de várias gerações, e eu acho que a minha imaginação tinha sido batizada como uma mentira, quando era mais novo, e, de certa forma, houve muita indignação com esta mentira, porque não percebi porquê. Na prática foi sempre uma questão de curiosidade, qual era a origem desta mentira. Mas tu usas uma palavra muito forte, não é? Tu dizes que ficaste com um sentimento de traição. Isso era porque tu tinhas uma ideia muito... Romântica, do 25 de Abril? Sim. Talvez. Eu acho que tinha uma ideia simplista. Eu acho que, honestamente, é justo dizer que tinha uma... Como eu digo a alguns no livro, poderia ser facilmente confundido com o dia da floricultura nacional, porque estamos sempre a referir aos cravos e aos cravos. Tu dizes isso em relação a um excerto que foi publicado em 2016 na revista Visão Júnior, onde se descreve o que foi o 25 de Abril, e a determinada altura se diz que foram dados alguns dias para o ar, mas ninguém morreu nem foi ferido. Num artigo chamado 25 de Abril, o dia da liberdade. E tu, no livro, dizes que uma criança mais imaginativa poderá confundir-se e pensar que o 25 de Abril, afinal, é o dia da floricultura nacional. Exatamente. Eu subscrevo completamente essa ideia, e eu acho que muitas das nossas memórias e a experiência inicial com o 25 de Abril obviamente é sempre influenciada pelo ensino. E o facto do ensino ser, por natureza, simplista e vai aumentando de complexidade ao longo dos níveis, ou seja, uma pessoa que estudará o 25 de Abril em História e numa licenciatura será, obviamente, muito mais complexa e com muito mais detalhe do que o ensino básico. Mas o facto de, no ensino básico e ensino secundário, estes nomes não constarem, parece-me um arredondamento exagerado. Numa pergunta de um teste de ensino de português no estrangeiro do Instituto Camões, 2010, que é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, lia-se, A revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram num golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se um símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Porquê que achas que esta narrativa continua a vingar nos livros das escolas? E, neste caso, até nas instituições governamentais? Eu acho que, primeiro, é uma narrativa política. Eu acho que é preciso fazer essa distinção. E, esmonicamente, essa é uma narrativa política, a questão de ser uma revolução sem sangue. E eu acho que esse ponto é bastante relevante. Como é que eu hei de formular a ideia? A longo prazo, como o número de mortos foi tão pouco, eu acho que houve sempre uma tendência para a simplificação. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu não quero estar a fazer patologias, a administrar patologias à distância e, neste caso, temporais. Mas eu acho que o facto de ignorarmos, de simplesmente reprimirmos esta imagem, este acontecimento, é também uma falta drástica de empantia. Tu dizias que era uma questão política. E tu tens vários exemplos disso no teu livro. Vou citar dois, por exemplo. Em 19 de outubro de 1974, Francisco Costa Gomes, que era Presidente da República, na altura, disse num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, sou o chefe de Estado de um país que, depois de humilhado por meio século de ditadura, soube iniciar, em 25 de abril, uma revolução sem sangue que outros classificaram de a mais pura do século. Também, António Guterres, hoje, nas Nações Unidas, à frente das Nações Unidas, mas quando ainda era deputado do PS, ainda não era Primeiro-Ministro, nas comemorações de 20 anos, do 25 de abril, disse na Assembleia da República, nós socialistas orgulhamos-nos do 25 de abril e que tenha sido um exemplo de transformação democrática sem derramamento de sangue, que se propagou à Europa do Sul, à Grécia, à Espanha, e foi mais tarde seguido, um pouco por toda a parte, na América Latina, agora na Europa Oriental. Infelizmente, nem sempre com o mesmo êxito. Mas tu dás mais exemplos de deputados do PSD, do PCP. Um ex-secretário de Estado do Governo, António Costa, por exemplo. Exatamente. Marcos Pastrela, não era? Sim, sim. Como é que... O que é que isto diz de nós enquanto povo? Porque tu discorres um bocadinho sobre esta ideia numa parte de um capítulo que chamas O Mito da Revolução Sem Sangue. Certo. O que é que diz em concreto sobre nós? Sim. Ou seja, que os nossos representantes e que os políticos, que o próprio sistema educativo, o que é que este caldo diz de nós enquanto povo? Uma ignorância. Eu acho que é uma ignorância e o nosso apego por memórias fáceis. Honestamente, ajudamos sempre a perpetuar uma violência e, há 45 anos, foi útil ao país arredondar. Mesmo que sendo poucos mortos, a narrativa ganhou muito mais força. A própria questão dos cravos, que foi um acaso, como já referiste, há uma particularidade, vou fazer aqui um ponto, encontrei uma coisa ao ler os jornais de época e, por acaso, não referi no livro, mas no dia 25 de Abril, num jornal da Capital, havia uma publicidade gigantesca a cravos, que havia qualquer, uma espécie de festa de floricultura nacional sobre cravos. Ou seja, pode, não vou estar aqui a especular muitíssimo, mas pode haver uma razão para a abundância de cravos naquela época. É a altura deles. É a altura deles, para todos efeitos. Os poderes não têm sido de gerberas. Sim, exatamente. Diz, força. Não, não, não. Queria que tu continuasses esta ideia, tu diz que achas que é porque é fácil acreditarmos nisto, este mito da revolução sem sangue. Eu acho que é fácil e eu acho que há várias razões para nós acreditarmos, honestamente. Há aquelas que não sabemos, ou seja, não sabemos à partida de... E muitas pessoas, honestamente, fiz uma sondagem formal, pessoas à minha volta, de pessoas nascidas pós-25 de Abril sabiam que tinha morrido alguém ou não. Obviamente, dentro da classe jornalista havia muitos que sabiam, mas havia também muitos que não sabiam. E eu acho que este é um argumento honestamente legítimo e sinto que este tema só é falado muito esporadicamente quando temos ou as efemérides ou pouco mais, pelo menos que eu tenha encontrado referências. Os mortos do 25 de Abril não é um tema tão discutido assim. Na verdade, este livro parte deles não ser discutido. E, como ontem, na primeira apresentação e houve uma pessoa ativa num contributo final após a apresentação que deu uma opinião que eu acho que eu honestamente ouvia já várias vezes e eu consigo perceber a pessoa que dá essa opinião que é houve uma pessoa que disse que como já tinha sido derramado litros e litros de sangue durante a guerra colonial, o que é que eram umas gotas do que aconteceu no dia 25 e o que é que isto por isso mesmo e essa pessoa disse ativamente que para ele continuará a ser uma revolução sem sangue e eu percebo essa posição mas continuo a achar que essa posição é uma violência fortíssima para com a família e ao mesmo tempo como é que eu ia dizer as nossas afeições refletem-se também muito nas nossas indignações. Há vemos lá e quem falou disso foi o foi o Fernando Vicente ex-estruturado pela PIDE és membro do Comitê Central do PSP do PCP peço desculpa já lá vamos antes disso desculpa não, não, não há problema a conversa é livre mas antes disso eu gostava que de te falar de uma outra coisa em novembro de 2017 eu e o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistámos o Miguel Carvalho grande repórter na revista Visão nosso camarada de profissão a propósito do livro Quando Portugal Ardeu Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril editado em 2017 pela oficina do livro e que tu também referes no teu livro foi um dos materiais que tu usaste para escrever o livro foi e ele fala da rede terrorista de extrema direita que matou espancou pôs bombas incendiou sete partidos de esquerda em Portugal nos primeiros anos da democracia o que é uma narrativa bem diferente daquela que nos foi ensinada na escola sobre o PEC eu gostava que ouvisses um excerto desta entrevista Ok É estranho que a memória neste país demora tanto tempo a fazer e mesmo insistindo mesmo estando os documentos disponíveis mesmo sendo a documentação desclassificada a tal narrativa oficial que a gente falava continua a ser a mesma e se nós formos se nós falarmos com o cidadão português médio minimamente interessado nestas questões continuamos a ouvir a narrativa do costume o 25 de novembro de 75 foi a data que libertou este país da ameaça comunista que travou a ditadura comunista o PS nunca foi financiado pela CIA os americanos é que nos ajudaram a conquistar a liberdade e a democracia e portanto nós ouvimos isto até à exaustão Que papel tem tido o jornalismo na perpetuação destes erros e narrativas que falava o Miguel e que de alguma forma tu também falas neste livro Sim assim só a gênese dos nomes das vítimas do 25 de Abril são uma história per se de erros de acumulação de erros sobre o 25 de Abril e eu acho que isso não terá sido acontecido por acaso houve um desinteresse e eu acho que esse desinteresse levou a uma preguiça Dos nomes porque há erros não é? Pode-se explicar isso? Sim, sim, sim assim eu posso dar um exemplo simples do que aconteceu com o Fernando Carvalho Gesteira o primeiro nome que eu tive oficialmente do Fernando Carvalho Gesteira era Francisco Carvalho Gesteira ou seja dois nomes estavam errados e para conseguir chegar ao nome verdadeiro dele ou seja um nome que tem o assento de nascimento e assento de óbito e conseguir encontrar a família sucessivamente tive que passar felizmente como não moro em Lisboa tenho acesso ao registro civil com tempo e sem filas de espera e consegui estar durante duas horas ou mais a cruzar nomes e a cruzar datas de nascimento para conseguir perceber se calhar não é Francisco é Fernando e de Fernando Carvalho Gesteira mas não é isso então é Fernando Carvalho Gesteira há aqui um Fernando Carvalho Gesteira tu estava aqui à procura no livro exato os quatro nomes que encontraste Fernando Armando Gesteira Francisco Carvalho Gesteira Armando Vieira Gesteira e Fernando Castro Gesteira todos erram não é? na alguma parte porque na verdade o nome dele é Fernando Carvalho Gesteira e foi uma luta então essa parte essa parte honestamente foi uma luta e foi uma luta com todos os nomes mas o Gesteira foi sem dúvida o pior porque sendo um nome muito pequeno bastava uma letra para Gesteira ou Gesteira encontrar mas foi a partir na prática foi a partir sempre do João Arruda a placa hoje que ainda está no edifício da António Maria Cardoso diz José Arruda António Maria Cardoso era a sede em nome da rua em Lisboa onde estava a sede da PIDE de ETS mas isto porque lá está esta questão do jornalismo e a perpetuação destes erros porque em diferentes meios tu encontravas diferentes nomes e relatos e contextos e encontrei coisas mais graves honestamente encontrei tipo os jornalistas a espraiarem-se semificção com a misturarem semificção com com o relato dos dias coisas que assim quando mostrei à família são completamente falsas ou sem qualquer base documental portanto não se sabia e quem escreveu determinadas peças idealizou imaginou aquilo imaginou sim vamos dizer que imaginou-o de uma forma muito simpática tu dizes na página 109 deste livro os jornalistas não escrevem história apesar de o trabalho de um repórter de conflito por exemplo passar por presencial e relatá-la no entanto só aqueles que ignoram a sua posição no tecido epistemológico é que não perceberão de que o seu trabalho serve de base aos tecelões maiores dos historiadores cabe aos jornalistas resgatar a memória não eu não acho que seja obrigatório mas eu acho que os jornalistas mais uma vez como eu refiro aí têm que ter consciência do seu lugar e se eu acho que o meu trabalho não vai ser resgatado ou seja coincidiu estas seis histórias estas histórias dos seis mortos do 25 de Abril não serem publicadas num jornal poderiam ter sido publicadas num jornal se houvesse espaço em Portugal para serem publicadas num jornal mas vou simplesmente dar esse caso e tenho exemplos passados ou seja eu tenho que qualquer jornalista que se preze vamos dizer assim ou que tenha trabalhos mais longos já teve experiências de ser contactado por outras pessoas especialistas de outras áreas eventualmente sobre trabalhos que publicou e pedirem-lhes contactos eu já tive trabalhos onde trabalhei com gestores de justiça e passados anos sou contactado por advogados onde é que tive acesso a processos onde é que tive relatos onde é que consultei e eu acho que não haver não temos consciência e para além disso achamos que juntando essa ideia que o jornalismo perpetua erros juntando a ideia que não interessa o que estamos realmente a escrever ou seja o que estamos a registrar ou o que estamos a gravar se vamos ter jornalismo descartável e se vamos ter um jornalismo pelhado de erros porque eu acho que é uma condição intrínseca da profissão errar mas não acho que é possível minimizar e enquanto continuarmos como é desde na prática desde o século XVI o jornalismo serve de base para historiadores e acho que isso não estou a dizer obviamente nenhuma novidade e se encararmos a história simplesmente como uma tarefa exclusiva de uma certa classe em que o jornalismo não tem contributo estamos completamente além e fora da realidade Eu gostava de ir a essa parte da questão da prática profissional porque no fundo é disso que estás a falar da ideia de que tem que ser rigoroso e exato para que aquilo que se fique publicado sabendo-se que tem uma grande probabilidade de ser pegado por historiadores seja o mais exato possível admitindo a possibilidade do erro mas tu dizes uma coisa muito interessante nos agradecimentos deste livro ainda não fomos ao miolo vamos lá não nos esperem quem nos ouve e vê a ideia desta investigação já me acompanhava há alguns anos e em vários momentos ponderei a abandoná-la por achar que ninguém ia querer saber ou tendo em conta as experiências anteriores que ninguém iria querer publicá-la pensar esta investigação como um livro sem o limite de caracteres impostos por um jornal ou uma linha editorial rígida a seguir foi essencial para a sua concretização porquê porquê qual porquê porquê esta frase porquê esta ideia de que não poderias ter publicado isto no meio de comunicação as seis histórias ao mesmo tempo como tu disseste na resposta anterior vou só responder com um facto simples oferecia para pré-publicação uma das histórias aqui a vários órgãos de comunicação e nenhum deles mostrou interesse e nenhum se mostrou disponível sendo que era trabalho gratuito Mas o que é que tu achas que tem que está na base dessa resposta para dar algum contexto a quem nos ouve no estudo de jornalistas e condições laborais retrato de uma profissão em transformação que foi realizada em 2016 pelo Observatório de Comunicação em parceria com o Sindicato de Jornalistas e a Comissão da Carteira Profissional e foi coordenado pelo CIES do Instituto Universitário de Lisboa mostra-se que um terço dos quase 1.500 jornalistas que responderão ao inquérito trabalham em situação precária mais de metade ganham menos de 1.000 euros por mês 81,9% afirma que não lhe são pagas horas extraordinárias 57,8% não progredo na carreira profissional há pelo menos 7 anos e só 29,6% afirmam trabalhar um número de horas similar ao previsto no contrato Isto em termos de condições de quem faz jornalismo e tu acabaste que apresentaste um trabalho de borla quase feito para ser publicado mas depois mostra mais mostra que os jornalistas e cito os jornalistas consideram que o exercício da livre profissão é muito condicionado por fatores como a agenda 47% seguida das condições de trabalho 43% e do salário também 43% 62% assume que já ponderou o abandono do jornalismo foi por causa destas razões todas ou de algumas destas que tu resolveste escrever um livro em vez de publicar a história no meio de comunicação social obviamente que acho que todas estarão incluídas e eu tenho alguma dificuldade em apontar todas porque obviamente tenho sintomas diria de todas que podia espelhar partir para o livro honestamente há uma agenda e acho que se não estou enganado foi o primeiro fator que referiste do trabalho como é que é condicionado e eu sinto que a agenda editorial por agenda entende-se para explicar se calhar a quem não gostou tão bem como nós a agenda eu acho que não tem só que ver com a direção editorial dos mais tem que ver também com a atualidade ou seja andar a correr atrás do presidente da república dos atos do primeiro-ministro e dos ministros e de um conjunto de coisas e não haver espaço para mais nada a não ser a espuma dos dias imagino que seja isso que se quer dizer com a agenda eu acho que isso é extremamente relevante e eu acho que esse fator honestamente eu acho que é sempre o mais decisivo de todos e pronto como o Estú também aponta eu acho que assim para mim já quantos trabalhos a questão é quantos trabalhos já foram publicados neste momento sobre a presença do Marcel são trabalhos legítimos com análise ótimo mas como estamos sempre a seguir estamos sempre a seguir a agenda do presente limita sempre a nossa capacidade de ver os temas futuros é a mesma coisa que às vezes dizemos que em Portugal os temas que estão a bater nos Estados Unidos só aqui aparecem passado meses ou coisa eu acho que é uma falta de visão e uma forma de há uma classe profissional e há umas redações e eu acho que as redações são propícias são propícias a isso algumas redações são propícias a isso a seguir um mesmismo que é há um temos que fazer igual temos que fazer seguir porque não podemos temos que seguir as mesmas histórias não vou pegar num exemplo internacional que eu acho que é mais fácil para ilustrar esta situação durante a eleição do Donald Trump houve se não estou enganado houve uma estação televisiva que disse que não vamos dar notícias do Donald Trump porque ele basicamente preenchia toda a agenda noticiosa e se ele preencher toda a agenda noticiosa todos os outros jornais esse jornal nesse caso ganharam aquele jornal em específico perdeu que era qual? lembras-te? não me lembro agora honestamente devemos procurar mas o facto disso em Portugal eu acho que é a mesma coisa não há quem muitas vezes e eu tenho a experiência de ouvir pessoas da nossa classe profissional obviamente que nem são eles próprios que acabam por definir a agenda do que fazem vem das cadeias superiores dos diretores dos diretores exatamente ou seja não há propriamente uma uma independência há independência no trabalho dependendo isso é sempre discutido mas acho que independência narrativa e temática isso está fora de caso portanto tu achas que não seria possível publicar o livro da forma como tu o publicaste ou seja com os factos e as histórias que tu contas mas também com um conjunto de reflexões que tu fazes e bastante não há estilo editorializado sim eu vou dizer que tenho quatro assinaturas de jornais tenho todas assinaturas de jornais nacionais por uma questão de profissional e eu preciso delas diariamente mas vou dizer que aquelas que eu tenho realmente pessoal e que assinaturas tenho três internacionais e uma nacional e há pouquíssimo espaço vamos dizer assim e eu quando falo de jornais falo sempre às imprensa porque é aí que é a minha eu devo dizer que o Fábio nunca propôs esta peça ao fumaça para que fique claro e que era uma grande série devo dizer-vos isto obrigado mas honestamente eu não consigo rever muito do trabalho que é publicado tenho assim alergias alergias gigantescas porque eu até vou dar aqui dois passos atrás que é eu tenho alguma dificuldade a entender-me como jornalista eu entendo-me mais como repórter e eu acho que há uma grande diferença entre jornalista e repórter eu acho qual é a diferença? eu acho que há uma questão de sensibilidade e uma questão do tipo de trabalho do tema que abordas e eu acho que há espaço eu acho que é possível coabitarem o espaço mas eu identifico muito não tenho perfil jornalista ou seja e quando eu chamo jornalista eu imagino sempre e já tive a experiência de estar na Assembleia da República atrás de um deputado e estar a seguir um certo tema e preciso de um soundbite sobre isto um repórter para mim é alguém que ouve mais do que pergunta e para mim um jornalista é alguém que pergunta mais e para mim um repórter é alguém que ouve mais e eu identifico-me completamente com interessa-te menos a voragem e a velocidade não me interessa minimamente na verdade não me interessa nada interessa-me se fosse possível agora não tenho aqui de passar algum segmento das entrevistas que eu fiz porque fui gravando falo pouquíssimo deixo as conversas discorrer não tenho sei os temas que quero abordar tenho uma certa agenda mas não há não levo entrevistas preparadas não tenho argumentos porque é a possibilidade de surpreender e acho que qualquer profissional de jornalismo mas não só irá perceber que a piada de fazer histórias reportagens vamos chamar assim está em descobrir ou seja se eu já fosse lá para com um tema não me interessaria minimamente eu poderia eu poderia facilmente fazer um manifesto isto é um manifesto com retirando os soundbites de cada uma das famílias do livro que que seriam como é que eu ia dizer aquelas que teriam um livro ativista vamos dizer assim sobre o 25 de Abril e eu não acho que o livro seja ativista ou seja cada família tem uma perspectiva diferente tem uma postura diferente e são eu já li o livro já vamos falar um bocadinho melhor sobre as famílias mas são bastante contraditórias e têm várias camadas a maneira como as próprias famílias interpretam aquilo que aconteceu às pessoas que lhes morreram que em 2019 a única memória pública dos seis olvidados seja a placa no edifício do passo do duque na rua António Maria Cardoso colocada em 1980 por um grupo de cidadãos anónimos roça o insultuoso são palavras tuas escritas no livro e são além disso em termos de memória fez-se muito pouco para preservar o edifício da PIDGS em 2005 este edifício que era propriedade da fundação do Manuel II Casa Real Portuguesa foi vendido e comprado pela GF gestão de fundos imobiliários uma empresa do milionário e empresário Vasco Pereira Coutinho hoje é um condomínio de luxo aliás foi a transformação deste edifício que deu origem à criação do movimento Não Apague a Memória certo Porquê que tu achas que isto acontece? A transformação ou o movimento Não Apague a Memória? Esta ideia de só olvidar a memória porque achas que é insultuoso porque achas que se transforma um edifício que foi o que foi que teve a importância aqui nesse país Eu acho que são questões diferentes o edifício e a memória são obviamente que há pontos de contato mas a memória vou começar pela parte do insultuoso e depois passar a Falamos do insultuoso e da placa Do insultuoso Acho honestamente insultuoso e que a única referência ao 25 de Abril e aos mortos seja aquela placa tendo em conta aos erros e num espaço de tempo tão grande são 45 anos ou seja eu não era nascido Tu também não Tu também não e não haver não existir outra iniciativa sem ser esta sem ser um grupo de cidadãos anónimo é preciso referir ou seja não é sequer não foi um movimento não foi a autarquia que não foi uma junta de freguesia que se chegou à frente Para contextualizar só quem não percebe o que é que nós estamos a falar em 1980 no dia 25 de Abril um grupo de cidadãos anónimos e é assim que assina a placa colocou na sede da PIDGS uma placa que diz aqui na tarde 25 de Abril de 1974 a PID abriu fogo sobre o povo de Lisboa e matou Fernando C. Gesteira José J. Barneto Fernando Barreiros dos Reis José Guilherme R. Aguda a homenagem de um grupo de cidadãos 25 de 4 de 1980 Há um conjunto de erros nos nomes dessas pessoas a placa foi colocada em 1980 quando o edifício foi vendido foi retirada voltou a ser colocada num outro sítio em 2009 houve polémica foi roubada em 2014 e em 2014 a Câmara fez com que ela fosse colocada num sítio visível virada para a rua e já na verdade é uma réplica porque não é a placa original é isso que tu achas insultuoso eu acho insultuoso e eu acho que insultuoso é o tem este meu insultuoso e eu sei que é uma posição bastante ativa para um livro jornalístico e factual é insultuoso porque mais uma vez eles não foram irrelevantes para a história e eu acho que nós ainda não abordamos completamente este tema mas tratá-los como fossem irrelevantes ou seja como se se eles tivessem efetivamente contribuído mesmo de forma não consciente para aquilo que acabou por ser o 25 de Abril e a queda da PIDE da GS isso é insultuoso e isso é sendo que eu não sou a primeira pessoa a dizer isso e há historiadores que já têm trabalho publicado nesse sentido que sem a morte deles a PIDE da GS não teria caído no dia 26 para todos os efeitos caído no dia 26 mas não teria caído sendo que havia tensões dentro do MFA sobre o que é que se havia de fazer dentro da PIDE por alguma razão não estiveram militares logo no início do dia à frente do edifício ou seja acercarem o edifício e partiram pelo arco carmo eu ia te pedir para explicar isso porque tu para quem nos ouve que perceba tu dizes na história do 25 de Abril distante dos olhos da população os mortos da rua António Maria Cardoso fizeram desabar qualquer possibilidade de a PIDE da GS continuar nos colónias por força de Costa Gomes que era que na altura assumiu foi o segundo presidente da República foi o segundo presidente da República e assumiu a junta de salvação nacional a polícia política foi reestruturada mesmo assim estas vítimas foram esquecidas tratadas como peças de dominó insignificantes isto porque nesse mesmo dia no dia 25 de Abril é publicado o decreto-lei 161 de 74 que extingue a Direção-Geral de Segurança da PIDE conhecida como PIDE a legião portuguesa a mocidade a mocidade portuguesa uma série de instituições repressivas do Estado Novo mas o artigo 1º que extingue a DGS o número 1 diz é extinta a Direção-Geral de Segurança e o número 2 diz no ultramar depois de saneada reorganizar-se-á em Polícia de Informação Militar nas províncias em que as operações militares o exijam portanto a ideia do Spínola e provavelmente do Costa Gomes a ideia do Costa Gomes era que ela continuasse nas colónias sempre era que não se acabasse com a Sim, 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 sim não quero evitar estar aqui a dizer alguma barbaridade há algum erro mas colocou ali Spínola queria manter saneá-la em Portugal ou seja, queria manter a PIDE a DGS neste caso já em continuar em Portugal saneá-la e o Costa Gomes queria a batalha dele interna foi por mantê-la nas colónias na altura e sendo mais uma vez Mas isto é publicado assinado pelo Spínola não é? Sim, sim, sim No dia 25 de Abril como Presidente da Junta de Salvação Nacional mas tu tens alguma ideia do que é que se queria dizer com saneamento? Era parar as atividades e manter a instituição? Era destruí-la? Não sei O que eu percebi bem eu acho que o Spínola efetivamente ainda começou o saneamento mesmo só Substituir quem mandava e pôr gente da confiança Pronto eu acho que é isso que devemos entender para o saneamento era altas patentes removê-las mandar para fora do país porque há registros por exemplo que o Spínola ligou a Silva Paz que era o diretor da PIDE para lhe dar uma oportunidade de sair do país uma janela e o Silva Paz na altura escolheu não não consigo descortinar o motivo não há qualquer registro que consiga perceber o porquê mas nunca e Portugal na verdade isto vou dar aqui um passo atrás isto foi uma exceção Portugal durante alguns anos pós 25 de Abril foi uma exceção a nível mundial não ter umas secretas porque a PIDE DGS fazia o papel de secretas e tanto que depois houve um embaraço internacional em Portugal quando houve uma agora estou-me a esquecer da palavra concreto mas foi um no Algarve embaixador adido adido não foi desculpa foi um um encontro digamos comunista e foi um assassinado de um comunista no Algarve e foi aí que novamente foram feitas as secretas em Portugal ou seja nós tivemos passamos houve uns anos devido à queda da PIDE da GS que não houve secretos oficialmente um dia se calhar havemos de descobrir se houve ou não houve e quem é que dedicou com aquele manancial de informação que a PIDE tinha acho que foi um daqueles grandes embaraços internacionais porque tinha sido assassinada uma pessoa em Portugal e ninguém sabia informação alguma sobre quem eram ou as circunstâncias mas pronto isto porque estávamos a falar da PIDE e dessa ideia da reestruturação não é? sim afinal ela podia não ter caído e tu defendes é que se não tivesse havido os mortos a tua opinião é a minha opinião e a opinião dos historiadores eu gosto sempre de vincar porque os historiadores terão mais autoridades que eu para vincar esta opinião e mais dados ainda mas a ideia de os encarar como irrelevantes não é porque falávamos de ser insultuoso não sim exato insultuoso e continua a roçar o insultuoso quando não assumimos o papel não consciente deles porque eu acho que é importante frisar eles não tinham mas porque é que tu achas que isso acontece vou-te dar um outro exemplo em 2017 num dos projetos do orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa a JAS que é a Associação de Afrodescendentes propôs um memorial às vítimas da escravatura ainda não está que se saiba construído inaugurado está a ser discutido tanto quanto sei tu achas que há uma tentativa das entidades públicas para apagar o lado negro da nossa história eu acho que há uma passividade tenho alguma dificuldade porque não tenho vou dizer que não tenho dados para dizer que é que é uma posição ativa mas eu acho que há uma passividade inata o caso mais uma vez o caso dos mortos do 25 de Abril é um exemplo clássico soube ontem durante a apresentação que tinha já o diretor do museu do Aljup já tinha sido há uns anos encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa para procurar os nomes na altura ele não pôde por outras circunstâncias ou seja isto são tarefas que vão sendo delegadas e que ninguém chega a concretizar porque na prática nunca são as tarefas prioritárias ninguém são sempre menos importantes são sempre menos importantes claro em julho do ano passado quando nós aqui no Fumaça bom lançámos a nossa nova identidade o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistou a Margarida Tengarrinha que é uma militante antifascista 90 anos viveu quase 20 anos na clandestinidade com várias identidades falsas até ao 25 de Abril e o seu companheiro José Dias Coelho foi morto às mãos da PIDE em 1961 gostava que ouvisse um pequeno excerto da conversa que que tivemos com ela porque é uma coisa que eu tenho cá dentro cá dentro e cá fora como uma fúria muito grande é a questão da impunidade dos assassinos da PIDE tu num livro dizes e cito a identidade dos assassinos das pessoas de que vamos falar já a seguir até hoje permanece incógnita achas que devia ter sido criada ou deve ser criada uma comissão nacional de verdade como por exemplo o presidente Dilma Rousseff fez no Brasil em 2011 e que teve com a missão apurar e cito apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88 no Brasil sim assim a minha resposta obviamente que é sim tenho algumas questões sobre a execuabilidade disso ou seja como é que será possível fazer isso e que tipo de testemunhos podemos cruzar não refiro no livro mas eu ouvi nomes de pessoas que seriam supostamente os assassinos de António Maria Cardoso mais uma vez como não tinha como não tinha nenhum documento relato oficial que eu pudesse documentá-lo e que pudesse apontar não não escolhi omitir porque poderia causar outro tipo de problemas então há pessoas que sabem quem são os assassinos? eu acho ou que afirmam saber? sim que afirmam eu acho que há uma diferença quem sabem e quem afirma saber porque há nomes por exemplo Oscar Cardoso ex torturador da PID que pertence aos flechas também depois em África Angola salvo o erro é um dos nomes que eu ouvi várias vezes mas não há qualquer testemunho não tenho e por exemplo eu até na altura perguntei ao Miguel Real que assina o prefácio do livro o filósofo o filósofo e escritor ele esteve presente na António Maria Cardoso ele era amigo curiosamente era amigo e era colega de curso do João Arruda sobre o que é que ele viu se ele viu realmente alguém e ele refere isso no prefácio e não ele não aponta nomes e se as pessoas que estiveram presentes não o conseguem naquela rua ou seja as testemunhas pessoas feridas que não conseguem apontar nomes e depois tenho testemunhos em segundo grau a dizer que foi aquela aquela pessoa ou aquelas pessoas eu prefiro honestamente não avançar mas acho que a questão da comissão de verdade acho que tendo em conta que ainda existem testemunhas e acho que só iria valorizar Abril estamos sempre preocupados sempre a engalhar de estar Abril e sempre estamos sempre a abandonar o nosso carvinho nas ruas uma comissão de verdade só iria valorizar a revolução tal se essa comissão de verdade também contribuísse como de uma perspectiva educacional para também se perceber o que é que tudo o que passou em Lisboa em concreto no dia que pudesse abordar ainda de forma mais profunda o que aconteceu com estes mortos neste caso em concreto e tu falas desses mortos neste livro são seis pessoas em duas grandes secções chamemos-lhe assim há uma que o chamas repressão e que conta a história dos mortos de quatro pessoas mortas pela PIDGS na rua António Maria Cardoso onde era a sua sede às oito e vinte da noite certo João Arruda Fernando dos Reis José Barneto e Fernando Gesteira e depois falas de mais dois que são menos falados muitas vezes são omitidos e tu chamas-lhe omissão esse capítulo e um deles morreu uma hora depois às vinte e uma e vinte o outro morreu só no dia seguinte no Largo Camões estamos a falar de António Lages que era funcionário da PID e Manuel Costa que era um agente da PSP fala-me um bocadinho destas pessoas vamos chegar finalmente a estes esquecidos tu chamas-lhe em Abril podíamos ser também de Abril sim quem é que é o João Arruda? o João Arruda até é ótimo começarmos pelo João Arruda o João Arruda de todos os mortos do 25 de Abril é aquele que já foi mais referenciado e existem já alguns documentos de imprensa o Miguel Carvalho por exemplo já o refere no livro dele abre o livro com a história do João Arruda o João Arruda era um estudante de filosofia passou pelo seminário foi para a Universidade Católica em Braga tinha vinte anos quando faleceu mas no último ano no final do primeiro ano de curso de filosofia decidiu mudar-se para o ensino público desistir do seminário a família aponta que ele não queria ser padre e ele achou que era mais correto consigo próprio ou seja consigo imaginar como uma pessoa muito reta porque é a descrição que as pessoas fazem dele na verdade ele só chega a padre porque a estudar mais a professora vai ter com a tua catequice e diz-lhe que queres ser padre se queres continuar a estudar eu acho que na verdade é muito fácil empatizar com a história do João Arruda porque acho que todos nós que conhecemos principalmente quem não vem de cidades grandes alguém que estudou num seminário para ter melhores oportunidades ou seja é uma história recorrente e a história do João Arruda é assim Sim, ele tinha uma família muito grande não é? Três irmãos era dos mais novos e é natural de Santo António da Freguesia de Santo António na ilha de São Miguel nos Açores e não dissemos isto que ele é açoriano Sim, exato a família dele eu acho que não é uma curiosidade eu dizer que após 25 de Abril ele migrou basicamente toda para os Estados Unidos por questões financeiras mas acredito também não só ou seja não e eu acho que por exemplo na história do João Arruda é bastante significativo os pais nunca visitaram o continente e nunca souberam porque nunca tiveram qualquer contacto do Estado do que é que se passou com o João Isso aliás é transversal é transversal a todas as pessoas que tu contas o João Arruda foi estudante era colega do Miguel Real estudava filosofia já estava apaixonado por direito porque achava ele estava cada vez a tornar-se mais ativo politicamente participou em ações do MRPP por exemplo apesar de obviamente não existe nenhum registro oficial porque estava movimentos na clandestinidade mas claramente seria de esquerda ou os ideais de esquerda sem dúvida alguma e como é que era alguém o caráter de padre ou seja evangelizador para a família eu acho que isso passa eu acho que a família tem a ideia muito forte dele que era ele que nos dava os ideais ele que nos dava as ideias do que é que nós íamos fazer que era uma família que estava tão isolada em São Miguel que de certa forma ele trouxe um foco de luz e um foco ideológico para a própria família E a família também vai tu contas isso no livro a família vai percebendo as mudanças na personalidade dele à medida em que ele sai daquele sítio tão isolado e tão pouco exposto a novas ideias vem e quando volta notam-lhe a diferença eu gostava que tu me contasses uma história que se passou com a Esmeralda Torres que é irmã do do João Arruda do João Arruda e que curiosamente ela estava nos Estados Unidos ontem mas via Skype participou na apresentação do livro via Facebook ontem na apresentação do livro ela acompanhou do início ao fim a apresentação que tu fizeste e estava muito estava muito emocionada agradeceu muito este estudo o livro o estudo que tem sido feito até do João e ele como é dos mais conhecidos já tem até homenagens na ilha não é? duas homenagens uma feita em 99 outra feita em 2017 mas o que eu queria que tu contasses porque tu falaste nos pais deles que nunca tinham vindo ao continente mas a Andréia veio a Andréia não a Esmeralda veio a Esmeralda veio e encontrou-se em 2015 com uma senhora uma pessoa rapariga uma guia turística uma guia turística chamada Andréia sim o que é que aconteceu? conta-me esta história em 2015 como a forma eu referi a família do João Arruda emigrou para os Estados Unidos e continuou lá na Massachusetts a viver e em 2015 a família decidiu fazer um a Esmeralda juntamente com mais dois casais de amigos fazer um périplo para Portugal continental porque basicamente o Portugal deles sempre foi os Açores e as visitas a casa são visitas aos Açores não a Lisboa eles nunca tinham vindo ao continente acho que honestamente a Esmeralda Torres esteve cá em Março para ir ver um jogo de futebol do Porto mas isto é um detalhe à parte ora bem a Esmeralda esteve cá em 2015 2015 não sei se toda a gente se lembra mas foi o início do boom turístico em Portugal e principalmente aqui em Lisboa acho que foi o ano dos Tuk-Tuk pelo menos na minha memória o ano dos Tuk-Tuk que invadiram as ruas de Lisboa e ela estava aqui na rua Garré na baixa de Lisboa a subir e estava a ser tinha uma guia uma Andreia de uma companhia que ela tinha requisitado e questionou queria saber o sítio em concreto onde tinha morrido o irmão ou seja já tinha visto várias referências visuais desde o documentário do Jacinto Codinho Os Últimos Dias da PIDE onde aparecem as imagens de António Maria Cardoso fotografias de arquivo mas queria em concreto ou seja porque ela não sabia e queria saber onde foi a placa e ela questionou questionou a guia onde é que morreram as pessoas no 25 de Abril e a guia respondeu mas não morreu ninguém no 25 de Abril e obviamente que a Esmeralda ficou indignada e revoltada porque uma coisa é eu digo sempre isto uma coisa a morte é violenta mas o esquecimento pode ser mais e eu acho que omitir estas mortes em concreto 90% das vezes é mais violento para as famílias dos mortos do que o próprio ato das circunstâncias em que eles morreram e eu acho que a própria comoção que se vê e a comoção com a qual eu tive que vou dizer lidar em conversas surgia sempre muito mais nesses momentos do que a morte é o mínimo dominador comum da experiência humana e o esquecimento é mais violento mas vou no entanto retomar aqui a história da Esmeralda a guia não sabia acabou viram um polícia próximo um agente da PSP e foram questioná-lo também sobre onde é que teriam morrido alguém qual era a rua porque a Esmeralda sabia que era aqui estava perto e a polícia deu a mesma resposta ah mas aqui no 25 de abril não morreu ninguém aqui ele não morreu ninguém e a Esmeralda forçou com ele começou a indignada novamente e até ali se morreu alguém não foi aqui foi ali na António Maria Cardoso deixa a rua porque há lá supostamente uma placa e foi assim que a Esmeralda assim com a guia turística um pouco uma situação muito constrangedora como dá para imaginar chegaram e comprovaram chegaram ao sítio e eu acho que eu gosto muito do que a Esmeralda disse que é eu acho que na altura ela confrontou confrontou de forma gentil a guia turística vês o meu irmão não morreu em vão eu acho que isso pronto é muito importante esta história eu acho que é um sintoma de toda a patologia que tivemos aqui a falar do esquecimento é uma metáfora não é até dos efeitos de algum turismo e de alguma perda de património estávamos a falar disso há bocado relativamente à sede à transformação num condomínio de luxo mas faltou-te dizer que no final a guia desfaixa em lágrimas sim desfaixa em lágrimas e pede desculpa o que é que seria esperado eu acho que é vergonha de é vergonha no fundo é vergonha é vergonha é um pouco uma vergonha de ser português e não saber claro aliás a Esmeralda ontem dizia na tomada de posse como é que uma pessoa que estudou e que tem estudos não sabe que morreram pessoas no 25 de Abril e há muitas pessoas que não sabem sim outra pessoa que morreu o João Arruda tinha 20 anos morreu foi assassinada outra foi o Fernando Carvalho de Gesteira tinha 17 anos era o mais novo de todos quem era o Fernando? o Fernando Trabalho é original nasceu em Salto Montalegre mas por circunstâncias dos familiares migrou para Vereira de Jalos Vila Pouca de Guiar e depois quando já tinha 15 anos rumou a Lisboa porque uns amigos conhecidos a família não sabe apontar em concreto arranjaram um trabalho numa boate que era a Cova da Onça na Avenida Liberdade é uma boate histórica da capital e com várias histórias associadas mais sórdidas ou menos sórdidas frequentado assim personagens supostamente muito interessantes da época o Fernando era muito jovem era político eu acho que é muito importante referir esse ponto porque por oposição ao João Arruda também era muito jovem mas não tinha não é a própria família diz que não era que era político vivia numa pensão na zona do areeiro tinha cá uma irmã e faleceu supostamente segunda família saiu da Avenida Liberdade do trabalho e foi juntou-se à multidão que de alguma forma foi parar António Mercadozo ao final do dia ninguém o Fernando tem a peculiaridade de os pais dele não eram contra o Estado Novo vamos dizer assim e era um casal conservador do interior do país bastante religioso e há um episódio que eu acho que define a história do Fernando Gesteira que é no funeral dele no passado três dias pós 25 de Abril o padre disse no funeral que foram os comunistas que o mataram e não houve qualquer contestação na aldeia a no ser neste caso da irmã mais tarde mas também é verdade que não eram ativistas para o regime eram conformados com a situação sim adequavam-se ao ar dos tempos e àquela situação conservadora há depois o mais velho uma terceira pessoa mais velho destas destas seis mortes que é o José Barnetto que tinha 38 anos e que a sua morte também a morte em si é uma tragédia mas desencadeia um conjunto de tragédias a seguir não é? Sim o José Barnetto tinha quatro filhos eu acho que é importante referir e o mais novo tinha dois anos e o mais velho tinha oito anos a esposa trabalhava em casa como modista ou seja não tinha algum rendimento mas um rendimento mínimo porque ele o José o José Barnetto além do sem ser o João Arruda que tinha estudos já a nível universitário já tinha o décimo décimo ano ou seja já era tinha bastante formação vinha de uma família com tradição política e com posses e com posses eu acho que de todos era o mais como é que eu ia dizer estabelecido sim sim ideologicamente em termos materiais estava ligado basta dizer que estava ligado a um sindicato e de todos era o único que estava ligado no sindicato que isso faz completamente o irmão vamos dizer o irmão era amigo do Fernando Pita Barros que teve depois exilado em Argel antes do 25 de Abril o irmão dele era advogado e também esteve envolvido no caso do Humberto Delgado ou seja estamos a falar de uma família com muitas implicações políticas a morte do José Berneto eu não sou muito quantificar dores porque acho que isso é um exercício inútil e não queria cometer esse erro mas eu diria à distância que a morte do José Berneto teve mais consequências ao nível familiar a esposa sem o rendimento dele no que ele trabalhava como escriturário no Grêmio de Industriais de Confeitaria a esposa ficou sem qualquer rendimento na verdade o Grêmio foi dissolvido os Grêmios todos foram dissolvidos pós 25 de Abril ou seja se ele não tivesse falecido ele ficaria desempregado a família ficou sem rendimentos passado um ano após um ano do 25 de Abril pouco mais de um ano a esposa foi obrigada a vender a casa que eles tinham em Benfica e arrumar ao interior do país na Covilhã onde ela é originário foram lá aqueles que se conheceram num casamento e sendo a parte mais macabra desta história toda e mais violente mais uma vez foi que o o Estado para além de não dar nenhum apoio como não deu a qualquer não houve nenhuma indenização dada a nenhuma das pessoas mortas tivessem ou não ou seja fossem estes quatro assassinados fossem as pessoas o AISPID ou o PSP foi proposto à esposa à viúva neste caso que o filho mais velho o João fosse para o colégio militar e que outros filhos os outros filhos fossem distribuídos por instituições sociais ou seja só esta proposta para mim será macabra talvez por isso tu tenhas tu contas isso no livro não quero revelar muito mais mas tu a dificuldade que foi tentar chegar à fala com os filhos é um tema o sofrimento que eles terão passado eu vou conhecer oficialmente a Júlia Barnetto que é uma das filhas do José Barnetto eu conversei com ela entre dentes em algumas circunstâncias ao longo do livro vou conhecê-la oficialmente em pessoa no sábado no primeiro lançamento em Castelo Branco quando ela aceitou estar presente para conversar no dia 21 outra das pessoas que foi assassinada foi o Fernando Luís dos Reis ele era natural da Ranhó da Ruda dos Vinhos tem uma vida complicada e ao contrário do do que acontece com as três pessoas que falámos antes que foram levadas para os hospitais civis para São José pelo menos aqueles que ainda se achavam que estavam vivos ou poderiam ver este foi levado por engano para o Hospital da Estrela para o Hospital Militar porque isto aconteceu porque isto é um dado interessante assim o Fernando Luís Barreiros dos Reis há uma questão ele estava era militar ele estava alocado na Companhia Disciplinar de Pena Macor que era uma unidade onde passou o Cunhal tem Garrinha mais uma vez nomes sonantes que era uma unidade punitiva vamos dizer assim e que eles ao ele estava de licença em Lisboa o que acontece o Fernando Fernando Reis no dia 25 de Abril e pelo menos a história de Fernando Reis é particularmente complicada porque há muitos testemunhos conflituosos mas isto podemos afirmar sem problema algum o Fernando Reis ao saber das notícias do 25 de Abril decidiu vestir vestir a farda que tinha cá ou seja com quem tinha vinha e foi para a rua e achou que sim ia juntar-se à Revolução e ao ter sido vamos dizer mais uma vez a história do Fernando Reis é complicada e é possível discutir em que momento em concreto ele morreu se morreu no primeiro tiroteio ou no tiroteio que depois acabou por matar se é às 8h20 se é às 9h20 não é claro e tu também não conseguiste esclarecer essa dúvida mas ele foi tendo em conta o testemunho do pai que foi legado neste caso ao filho o Fernando Reis tinha dois filhos duas esposas diferentes era que já tinha sido casado mas estava separado tem uma história até de confusões sobre paternidade ou não que tu relatas no livro há mais um detalhe interessante sobre o Fernando dos Reis que houve uma tentativa da parte da família dele ativa de procurar a minimização do Estado e isso nunca aconteceu entre 77 e 79 eu tive acesso a mais de 20 pedidos de pensamento de sangue do Horácio Rocha que era o avô materno do Carlos Reis porque a mãe se chamava Rocha América Rocha sim, exatamente e ele fez várias tentativas cartas dirigidas ao ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República de Mário Soares cartas dirigidas ao recém-falecido general Loureiro de Santos por exemplo eu não as refiro todas no livro porque achei que era redundante estar a referir todos os documentos mas são efetivamente vários e a família fez questão de os guardar ou seja não é por acaso como é que passado 45 anos os pedidos há fotocópios de todos os pedidos que foram enviados e as cartas de rejeição e a família foi sempre negada sendo que como nós já referimos no início desta conversa o Mário Soares é um dos políticos que há mais referências que afirmar efetivamente que foi uma revolução sem sangue em discursos oficiais vamos agora aos dois casos mais chamemos-lhe polarizados eu não queria usar polémicos mas dúbios no sentido em que não foram assassinados pela PIDE um deles era até um funcionário da PIDE mas não era um agente da PIDE era o António Laje tinha 32 anos morre nessa segunda fase às 21 e 20 porque e se recordarem do relato inicial que eu li a população percebeu que havia alguém que se ia do edifício queria ir persegui-lo ele fugiu e é assassinado basicamente é isto mas ele era é uma personagem interessante no sentido em que segundo vários relatos com quem tu falaste era mole sim eu gostaria particularmente de falar com a família do António Laje porque eu acho que uma foi um dia vou usar o adjetivo autêntica porque a forma como se expressa mole em vez de dizer golpe de estado diz corte de estado ou seja eu acho que estes verbos não caem ao acaso e o mole o António Laje a imagem que me foi passada através dos familiares dele é que era alguém com pouco caráter na prática era alguém sem caráter sem ao mesmo tempo quase sem ideologia sem energia ou seja algo medroso mas a verdade é que ele teve teve na guerra na Guiné teve na GNR a cavalo no quartel do Carmo foi trabalhar para a PIDE tu chegas até a falar no livro a citar a Narente não é? sim 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 a banalidade do mal como é que eu ia dizer? eu acho que honestamente em todas as instituições opressivas existem personagens passivas porque ele não era um agente da PIDE ele era um moço de recados é sim se me disserem que ele eu não tenho qualquer documento e não tenho qualquer testemunho que valide nesse sentido por isso estou sempre a assumir que ele era um moço de recados e que os documentos que eu tive acesso estão certos e eu sei que isto mais uma vez é polarizante porque há pessoas que eu tive feedback que há pessoas que não queriam que o nome dele constasse por exemplo do livro ou seja isto é não fosse reconhecido que ele também morreu no dia 25 agora eu não tenho qualquer testemunho e eu sei que em todas as instituições e não estou a dizer nada de novo de grandes instituições opressivas há sempre personagens passivas ou seja nunca nós nunca temos completamente noção de qual é a nossa o nosso papel dentro de uma grande de uma grande instituição e eu acho que ele na verdade teria alguma alguma consciência para ele se efetivamente é verdade aquilo que a família diz que ele queria sair ou seja porque a família diz efetivamente que ele via presenciou-se na estrutura ou seja se a família diz que ele presenciou-se na estrutura ele não estaria a omitir o que é que se passava na António Mário Cardoso mas eu acho que tenho muita dificuldade em culpá-lo ou pô-lo num patamar diferente primeiro porque não tenho parece-me tendo em conta que ele não era agente a pedir era só funcionário pô-lo num patamar completamente diferente dos outros se ele fosse agente eu acho que a conversa seria diferente a discussão seria muito diferente e havia casos para ser um funcionário administrativo e o facto de ser funcionário administrativo cria outras questões e eu acho que faz todo sentido que ele seja recordado há uma outra pessoa que tu recordaste e que quase ninguém tinha falado até agora pelo menos da forma como tu fizeste que é o Manel Cândido Martins Costa tinha 25 anos e era um agente da polícia de choque um agente da PSP que não morre no dia 25 é morto no dia 26 pelo exército certo por uma bala entende-se uma bala perdida do exército porque há uma confusão no Largo Camões o dia 26 Manuel Cândido é um caso particular e eu não gosto de estar a afirmar que sou efetivamente a primeira pessoa a dizer não, eu diria contar a história da forma tão densa como tu a contaste tanto que é possível contar para todos os efeitos o Manuel Cândido era só um nome que existia histórico ou seja fui a primeira pessoa efetivamente que chegou a contacto com a família e o que é que se passou o Manuel Cândido tem uma particularidade que é o Manuel Cândido foi referido historicamente em dois momentos num jornal da capital a nível dia 28 ou 29 de abril de 74 e depois em 99 numa reportagem de tal e qual em ambos os momentos o Manuel Cândido é referido como um dos mortos de António Mário Cardoso o que é errado porque nem o assento de óbito dele nem as circunstâncias e a própria família testemunhou testemunhou-me falou comigo porque ele não morreu lá não morreu lá e o que aconteceu foi e eu não tinha noção disto honestamente neste caso foi a historiadora Irene Pimentel que me ajudou a clarificar algumas dúvidas mas a PSP e particularmente a PSP a Polícia de Choque a Força de Choque tinha também um cadastro histórico durante o Estado de novo e também era visto como uma força muito opressiva e o que aconteceu no dia 26 já após a queda da PIDE na parte da tarde por volta das 5 da tarde para dizer mais correto houve juntaram-se pessoas civis no Largo Camões e à volta existiam militares que estavam a fazer a guarda do edifício de António Mário Cardoso o que acontece é o Manuel Cândido havia uma sede da PSP salvo erro nas proximidades e saíram três carrinhas na Rua de Horta seco onde hoje é o Ministério da Economia exatamente e eles saíram três carrinhas da PSP onde vinha o Manuel Cândido num lugar do Pendura e a população ao ver as carrinhas da PSP passar no Largo Camões assustou-se porque pensou que fosse lá uma carga policial ao assustar-se mas ao mesmo tempo empoderada por todos os acontecimentos já tinham acontecido e a PIDE já tinha caído o Marcelo Caetano este é dia 26 o Marcelo Caetano tinha-se rendido tinha-se rendido tudo já estava mais que o caminho do Brasil da Madeira primeiro sim mas atacou atacou com medo de ser atacada atacou primeiro as carrinhas os agentes que eu percebi pelo que eu percebi através de notícias da época que não há nenhuma notícia efetivamente que diga o que aconteceu ali mas há notícias que batem de certo com a descrição da família os polícias dispararam supostamente dizer notícias para o ar os fuzileiros que estavam à volta e que faziam a guarda dos quarteirões à volta do edifício da PIDE dispararam para o ar mas no meio destas circunstâncias alguma bala matou o Manuel Cândido e assim se esqueceu porque pelo que eu percebi os carros nem sequer pararam ou seja circunstâncias do que aconteceu no Ar de Camões foi um momento de tensão muito rápido então os carros seguiram e ele o Manuel Cândido foi diretamente para o hospital pronto e estamos a chegar ao final da nossa entrevista de sexta forma um pequeno resumo também é interessante que vocês vão ler o livro e conheçam a história porque não aprofundámos muito mas eu queria terminar com esta nota de que eu li o livro e fiquei sempre com a sensação de que tu querias ou pergunto se era a tua intenção cristalizar a história destas pessoas no sentido em que por causa dos erros todos dos nomes das circunstâncias com este livro alguém precisasse de saber quem foram aquelas três pessoas pudesse chegar cá e ter o possível de ser realizado hoje de factualidade e de dados sobre isto e a verdade é que ontem na apresentação do livro de repente a Irene Pimentel que apresentou dizia ah mas esperem lá há estes seis que o Fábio falou e que nunca ninguém tinha falado mas há um outro falaram-me um outro no Porto e como é que eu vou dizer uma coisa e não quero espraiar-me demasiado para encontrar os acentos dóbitos destes mortos que eu se refiro no livro estes seis eu tive que consultar nem quero dizer mas vamos só dizer que estão digitalizados os acentos os livros das conservatórias estão digitalizados ou seja facilitou muitíssimo o trabalho e já houve alguém que me perguntou se é possível que tenham havido mais mortos e eu acho que este é um trabalho honestamente que alguém eventualmente irá fazer porque existem muitas pessoas jovens e eu acho que é relevante o facto muitos dos acentos dóbitos deles não dizem porque é que eles morreram há uns que têm a aceleração do encéfalo por bala outros que é algo muito mais genérico e há muitas pessoas jovens que morreram naqueles dias em concreto portanto há muito para investigar eu acho que valeria a pena investigar nem que fosse só para cruzar nomes mesmo há nomes internacionais e tudo ali referenciados Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça um programa onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Fábio Obrigado Pedro Escritor e autor de Esquecidos em Abril Os Mortos da Revolução Sem Sangue que está nas bancas não é? Sim A todas as pessoas que nos estão a ouvir hoje que será dia 25 de Abril que é quando lançamos este episódio Viva a Liberdade são os desejos da equipa Fumaça e fascismo nunca mais é alguém que acreditamos bastante aqui no Fumaça Esta entrevista foi preparada por mim Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Esteves Ribeiro o Bernardo Afonso fez a captação a edição de sonho e a Joana Batista a captação a edição de vídeo fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas o Frederico Raposo a Margarida e o David Cardoso a Maria Almeida o Motafish a Sofia Rocha o Tomás Pereira e o Tomás Pinho a música que vão ouvir a do Lotus Fever ouçam mais episódios em fumaca.pt no Youtube Spotify ou na aplicação de podcasts que utilizem e ajudem-nos a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve vão a fumaca.pt barra contribuir e façam parte da nossa comunidade até já É apenas Fumaça É apenas Fumaça É apenas Fumaça 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 Amém.